Genghis Garage Time to flex! Passe a chave inglesa por favor Esse parafuso está solto. É melhor nós irmos, Chile. Senão vamos nos atrasar. As portas da garagem abrem à vontade. Para ajudar quem precisa de verdade. Awww... Ah, bom dia. Mecânicos, é mais uma linda manhã para trabalharmos. Azul. Porcas e parafusos. Acho que ele está sonâmbulo. Acorde, Azul. A garagem não é um lugar seguro para sonambular. Azul. 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 Você chegou cedo, Eric. Mecânicos, o Eric precisa de alguns reparos. Acordem, dorminhocos. Vocês já passaram a noite inteira carregando. Vamos lá. Vamos consertar o Eric para ele poder ir embora. Vamos lá. 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 Nos vemos em breve. Tchau. Essa é a Fiona. Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada Fique tranquila, Fiona Resolverei isso agora mesmo Vou pegar minha chave inglesa Fique tranquila, Fique tranquila Venham, mecânicos Me deem uma mãozinha Você está bem amarelo Bom, acho que o problema foi resolvido Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona Tchau Olá, Bob Ah, não Vamos trocar seu para-choque E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado Calma Calma Cuidado, mecânicos Precisam trabalhar unidos Obrigado, verde Oh, que pena Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos Verde! Uh, ufa Obrigado, verde Eita Mecânicos Vocês precisam cooperar Ah, bom trabalho, mecânicos Trabalhar em equipe é melhor Prontinho, Bob Mandou bem, verde Sucesso, mecânicos Mais um cliente satisfeito Essa não É um desastre O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira Ah, o Sly pode usar o nosso lava-ajato Ah, meu lava-weasel é muito superior Vamos logo, Sylvester Pare de enrolar Você precisa ficar bem aqui Não em mim, seu robozinho nojento Não! Sly! Faz alguma coisa! Não! Seu boboca desajeitado! Ah, o Sly precisa de ajuda, Azul Busque meu kit de ferramentas Azul, a chave inglesa Esse lava-weasel ficou doidinho Ah, o Sly, a chave inglesa 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 Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor. Isso é bom. Opa! Não limpou aqui. Mandaram bem. Oh, santa chave de fenda. Alguém parece estar triste. Vejam, é o Max, o caminhão monstro. E a sua irmãzinha, a Molly. Vamos ajudá-los. Olá, Max. Olá, Molly. Oh, o gira-gira está enferrujado. Tudo bem, Molly. Vamos dar um jeito nisso. Vejam. É a família caminhão. Olá, caminhão bebê. Está precisando de ajuda com a pipa? Acabei de ter uma ideia. Mecânicos, preciso de óleo e chave inglesa. Pronto, mecânicos. Empurrem. Ah, que coisa. Ah, que coisa. Eu estou tonto. Agora testaremos o meu plano. Pronto, mecânicos. Mas com cuidado. Deu certo. Bom trabalho, mecânicos. Ah, todos estão se divertindo. Olá, pessoal. Estamos nos preparando para o carnaval. Os mecânicos estão terminando suas fantasias. Eu adorei a jaqueta, vovó. Obrigada, Gecko. O carnaval é cheio de amor. Agora, onde estão os meus queridos mecânicos? Quero ver as fantasias deles. Que banana incrível. Ah, azul. Meu amor. Não precisa ficar tímida, Verde. Você está linda. Espera. Onde está o vermelho? Vamos lá, amigos. Vamos levar essa festa para a estrada. Qual o problema, amiguinho? Esse é o desenho da sua fantasia? Ah, é incrível. De verdade. Tudo bem ficar nervoso, vermelho. Mas não se preocupe com o que pensam de você. O carnaval é sobre expressar seus sentimentos e ter orgulho de quem você é. E sempre vou ter orgulho de você. Hi-há! Liguem seus motores. Vamos, vermelho. Você consegue. Estou tão orgulhoso de vocês. Que o carnaval continue! E... Olá, pessoal. Bem-vindos à garagem do Gecko. As pistas estão lamacentas. Por isso, já abrimos o lava-rápido. Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada. Olá, caminhão bebê. Deixe-me adivinhar por que está aqui. Você veio ao lugar certo. Ativar lava-rápido do Gecko. Há algo errado. Você ainda está suja. É claro! Acabamos esquecendo do sabão. Você nunca ficaria limpa sem sabão. Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada. Que estranho. Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma. Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali. Viva! O lava-rápido funcionou e a caminhão bebê da lama se livrou. Isso é tudo por hoje. Tchau! Obrigado, Vermelho. Hoje está muito calor. Veja aquilo. A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique. Mas a bebê não parece estar bem. Vem cá, caminhão bebê. Vamos descobrir qual é o problema. Achei o problema. Achei o problema. Você está quente demais. Rápido, mecânicos. Peguem água. Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes. Já melhorou. Mas você ainda está quente. Ahá! Já sei! Ligue o lava-rápido, por favor, Vermelho. Pronta, caminhão bebê. É hora de resfriar. Prontinho! Agora podem ir para o piquenique. Divirtam-se! Tchau! Tchau! Eu adorei o que fez com a garagem. Esse é o meu gecko. Era bem diferente na minha época. Valeu, vovó. Está gostando da renovada Miles. Ele está tão limpinho, né, pequeninos? Socorro! Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel! Ele está encrencado. Vovó, espera! Obrigado, Vermelho. Para trás, crianças. Agora, a vovó vai sair. Senhor Weasel! O que está acontecendo? O acelerador prendeu! Eu não consigo desacelerar o carro! Me ajude! Vovó, pode-se soar! Bem pensado, Gecko. Gecko! Faz isso! Para! Desculpa! O acelerador está preso por um chiclete! Eca! Essa foi por bem pouco! É claro que não! Eu tinha tudo sob controle! Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó! Conte comigo, querido! Você pensou rápido! Estou orgulhosa de você! Ah, obrigado, vovó! Azul! Azul! Cadê você? Olá, pessoal! Hoje estamos aqui fora, porque a escada da Fiona está travando. Ela é muito comprida. Vou aproveitar para checar seus pneus. Azul! Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho! Vou pegar a chave inglesa. Minha nossa! Não se preocupe! Já vamos tirá-lo daí! Verde, amarelo, peguem um cobertor. Tive uma ideia. Vermelho! Quando eu disser pula, você pula. Tá bem? Pronto, pula! Oh! Azul, é hora de ser o herói! Está pronto? Três, dois, um, vai! Tudo bem! Pegaremos vocês! Ufa! Você salvou o dia azul? Um viva ao nosso herói! Vem cá, super mecânico! Vamos consertar a Fiona! Nos vemos em breve! Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! O Bob veio fazer um check-up! Já estamos terminando! Espere! Mecânicos! Espere! Ainda estou aqui em cima! bobby! Bobby! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda! Oh! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Errei! E agora? Oh! Bem pensado, amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Boas-vindas à grande corrida! Onde eu, o Ivor Tio Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade! E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco! Relaxa, Tilly! Não precisamos de turco para vencer! Você nunca me decepciona! Pronto, Gecko! A corrida começará quando a luz ficar verde! Preparar? Apostos? Vamos! Vamos nessa, Tilly! Eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro! Ela vai combinar muito com o meu relógio! É isso aí, Tilly! Mantenha o ritmo! Ativar o modo turbo! Não pare, Tilly! Estamos correndo para o resgate! Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel! Vamos tirá-lo daí rapidinho! Creio que tenha vencido honestamente! Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo para mais diversão na garagem do Gecko! Tchau! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje é um dia muito especial! É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui! Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem! Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa! Está em boas mãos! Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não! Ela ficou com medo e foi embora! Não precisa se preocupar! Vamos encontrá-la! Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha! Coitadinha! Onde ela está? Ah! Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só! Eu também! É a primeira vez que vai à garagem! A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais! Sentimos muito por ter te assustado! Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você! Você aceita? As portas se abrem rapidamente! É porque um veículo precisa da gente! Tenha um excelente dia! Você foi corajosa! De nada, Caminhão Bebê! Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko! Tchau! Você consegue, Molly! Olha só! Não se preocupe, Molly! Vamos resgatar o seu dino! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! O Dino está na Fiona! Atrás daquele caminhão de bombeiro! Fiona! Pare! Ah, mas o quê? Sai da frente, sapo! Me deixa passar! Wilbur T. Weasel está passando! Ah! Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona! Eu preciso dar uma olhada aqui em cima! Porcas e parafusos! O Dino sumiu! Ah! Antes tarde do que nunca! Antes tarde do que nunca! Olha só! Um mascote novinho para viajar comigo e o Sly! Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto! E talvez eu use esse bichinho para limpar as minhas janelas também! A gente vai procurar Molly, não se preocupe! A gente teria uma vista melhor de cima! Pelos tiros do parafuso! É o Dino da Molly! Por essa eu não esperava! Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido! Tchauzinho, pessoal! Já estamos quase chegando, mecânicos! Uou! Alguém jogou lixo na estrada! Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz! Vamos! Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso! O rastro vai para a esquerda! É o Dylan! O caminhão de lixo! Está caindo da caçamba quebrada! Mas ele não percebeu devido à musicalidade! Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan! Vamos salvar o dia ao reciclar! Prepare-se para voar! Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada! Não se preocupe! Eu vou consertá-la! Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo! Prontinho! Separaram direitinho? Nós vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko! Dylan! Abaixe o volume! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! 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 Senhor Weasel! Está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, azul? Azul, rápido! Dápido, pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Azul, pode me dar a chave inglesa? Isso não é uma chave inglesa, Azul! É uma colher de pau! Deve ser a caminhão bebê! Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel! O guincho eletromagnético! Como é que desliga? Essa não! Minha nossa! O Sr. Weasel ficou preso no guincho! Está tudo bem, Gecko! Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul, espere! O imã atrai todo tipo de metal! Ah, não! Mecânicos! Oh, eu sei, mamãe recicladora! Tenho que desligar o guincho! Mas não posso usar nada de metal! Ah, já sei! A colher de pau! Ah! 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 Acalmem-se, amigos! Não esquentem a cabeça! Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira! Ah! Isso não vai funcionar! Ah! 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 Vocês estão bem? Ah! Ah! Que bom! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko! Tchau! Pronto, Eric! Está melhor? Ah! O que foi isso? É o Max! O caminhão monstro! Não era pra ele estar aqui! Locais de construção são perigosos! Ah! O Max está fazendo a maior bagunça! Ah! 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 Ah, não! Ele ficou sem combustível! Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar! Vão, mecânicos! Peguem o combustível extra! Essa, não! O concreto vai secar em menos de um minuto! Não! Ah! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? Ah! 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 O concreto está quase seco! Vai, Max! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição! Obrigado, Max! Um problema a menos! Até a próxima! Tchau! Oi, pessoal! Estamos atualizando o Lava Jato pra que ele solte tinta! Pronto, Mamãe Caminhão! Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar! Hum... O que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez! Pronto ou não, lá vou eu! Você viu a bebê e os mecânicos, Mamãe Caminhão? Hum... Hum... Onde será que estão? Pronto ou... Pronto ou não, lá vai sair. Mas senão precisa因legatório para lá! A�ne! Não! Hum... Onde será que estão? Acho que eu vou procurar por aqui. Achei vocês! Agora eu vou me esconder. Até a próxima. Tchau! Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max. Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave. Não vamos precisar do plano de backup. Né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes. Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim. Aqui. Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko. Você vai ver. Tá quase pronto, Max. Mas o quê? Pula mais do que eu esperava. Essa não. A Molly está pulando demais. Temos que dar um jeito nisso. Rápido, Vermelho. Plano de backup. Preparado? Agora, Vermelho. Onde o plano de backup. Tá tudo bem agora, Molly. Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão. Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas. Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar. Então, tchauzinho, Molly. Você já pode ir brincar. Ah, a tempestade acabou. É bom ver o sol de novo. Essa não. Acho melhor vocês entrarem aqui no bom e velho Lava Rápido. Você chama isso de Lava Rápido? Você não é páreo para o Weasel Jato. Eu lavo qualquer veículo muito melhor do que você. Aceita o desafio, Gecko. Claro. Será divertido. Nós ficamos com a Fiona e você fica com o Bobby. Prontos, mecânicos? Pronta para entrar, Fiona? Sua vez, Sr. Weasel. Boa sorte. Eu não preciso de sorte para limpar esse barro. Pode entrar, Billy. Bele. 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 Acho que está faltando potência. Essa não. Parece que algo deu errado. Não. 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 Sua máquina estúpida. Relaxa, Bobby. Vem aqui que a gente vai te limpar rapidinho, tá? Agora sim. Vem aqui, Sr. Weasel. Nós podemos secá-lo. Não, obrigado. Bom trabalho, mecânicos. Agora todos aqui estão bem limpinhos. Até o Sr. Weasel. Muito bem, Cat. Graças, Gecko. Estamos aqui na base da Cat para o aniversário dela. Nós compramos um bolo enorme. Mas... Ela ainda não sabe. Amarelo! Vamos, Helena. Alguém precisa de ajuda. Não se preocupe, Amarelo. Eu só preciso ajustar o guincho. Precisamos descer rápido. Helena, pare o rotor. Pronto, Gecko? Quase. Quase. Pronto. Pouso bem sucedido. Feliz aniversário, Reggie. Graças, amigos. Isso aí. Parabéns. Bem-vindos à garagem do Gecko. O dia está ensolarado. Por isso, o vermelho vai para o telhado. Ele está instalando os novos painéis solares. Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem. Olá, Bob. O que houve? Você está imundo. Sendo que eu te lavei ontem. Tudo bem. Veio ao lugar certo. Ativar lava rápido do Gecko. Prontinho. Já pode pegar a estrada, Bob. Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Temos que lavá-lo com as mãos. Tudo pronto. Já pode voltar para a estrada, Bob. É isso que está te sujando. Seu motor a diesel já está velho. Hum. O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar. Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko. O que foi verde? O que foi verde? Ah! A Kert e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos. Se preparem, mecânicos. Verde? Olá, Gecko! Ah! Oi, Kert. Ahá! Hora de instalar aquele kit super especial. Podem ir, mecânicos. Posso falar com ela, Gecko? Aham. Valeu, Kert. O que foi, coração? Ah! 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 Estou prontinho para a gente testar. Espera. Não dá pra testar sem a verde. Ah! As vezes eu também não me sinto bem. Mas a tristeza vai passar. Como as nuvens. Estamos prontos aqui embaixo, Kert. Oh! Manda ver, Helena, helicóptero! Manda ver, Verde. Acredito em você. Bom trabalho, Kert. Isso foi mesmo demais. Tudo graças a Verde. Isso aí! Bom trabalho, Verde! Olá, pessoal. Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro. Ah! Foi um dia longo. Ah! Ah! Me desculpem. E agora? O que temos, mecânicos? Ah! 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas, o que estávamos fazendo mesmo? Está tudo feito. Santa chave de venda. Isso foi rápido. Vejam, mecânicos, é a família Caminhão. Bom dia, pessoal. Gostei muito do seu barquinho, Caminhão Bebê. Essa não, um pneu. E está indo em direção ao barquinho. Obrigado, mamãe. Agora, podemos reciclar esse pneu. Eita! Vejam, mais lixo. Devem estar vindo lá de cima do rio. Vamos ver. Fique aqui, amarelo. Proteja o barquinho. Mais lixo ainda. De onde eles estão vindo? Senhor Weasel, o que está fazendo? Oh, Gecko. Eu estou aqui só me livrando do meu lixo. As rodinhas travaram. Não deveria jogar lixo no rio, Senhor Weasel. Essa não. Ele está indo em direção ao Caminhão Bebê e o barquinho. Não se deve jogar lixo no rio, Senhor Weasel. Isso deixa sujo. E você quase estragou o barquinho dela. Um barco? Eu não brinco com isso desde que era criança. Tive uma ideia. Há coisas que podem ser recicladas, transformando o velho em algo novinho. Vou te mostrar. E sem as âncoras. Cuidado. Lá vem o super barco do Weasel. Isso é tão divertido. E o rio está limpo de novo. Até a próxima. Tchau. Hum, que cheiro bom é esse? Isso mesmo. Um espetinho de graça para cada cliente. Com certeza, isso vai atrair mais clientes. Pode entrar, Eric. Esse assa logo. Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Está pegando fogo, bicho. Piona, vem aqui. Há um incêndio. Ajuda! Precisamos conter aquele fogo Vamos nessa, mecânicos Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu tô ensopado Opa! Foi mal A mangueira não alcança Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a sal Fizeram um bom trabalho Até a próxima! Tchau! Vem, azul! Está na hora de dormir Boa noite, mecânicos Boa noite, mecânicos Oh! Bobbie! O que faz aqui a essa hora? Essa não! Você quebrou a roda Eu posso trocar Mas Será em silêncio Ufa! Essa foi por pouco Não, 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 não Prontinho, Bobbie! Boa noite Boa noite Acho que eu Vou descansar um pouquinho Bem-vindos à garagem do Gecko Estamos instalando Nosso sistema de alarme Hã? Há alguém com problemas Vamos lá, Chile e o guincho É o Eric É o Eric A escavadeira Ele esbarrou em uma pedra Vejam Ele quebrou a esteira lagarta Hã? Ah! Azul Eu sei que a chuva é assustadora Mas preciso de você Consegue ser corajoso? Oh! Não alcanço! E sou muito grande Para entrar ali Hã? Essa não Temos que ser rápidos Acho que a barragem Vai transbordar O azul consegue passar por baixo Mandou bem, azul Está sendo corajoso Essa não A barragem está rompendo Depressa Muito bem, azul Encarou seus medos Olha só Um arco-íris Isso é tudo por hoje Tchau! Oi, galera Sou eu, Gecko Estamos voltando para casa O quê? É o Bebé Caminhão O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta Não chore Nós vamos encontrar sua chupeta Vamos, vamos, mecânicos Procure perto Daquelas flores vermelhas Você viu alguma coisa? E perto daquele Arbuço verde Encontrou alguma coisa? Não Deve estar aqui em algum lugar Sinto morto, Bebê Caminhão Não consegui encontrar sua chupeta Em lugar nenhum Azul Bom trabalho Você encontrou Pronto, Bebê Caminhão Tudo fica bem quando acaba bem Obrigado pela ajuda Obrigado pela ajuda, galera Tchau Muito bem, mecânicos Vamos deixar a garagem bem limpinha Oh, acho que temos clientes É a família Caminhão A Caminhão Mamãe A Mamãe Recicladora E a Caminhão Bebê E não parece estar muito feliz Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso Quando ele cair Coloque-o embaixo do travesseiro Para ganhar uma moeda de ouro Essa não O dente dela acabou caindo com um espirro Oh, tudo bem Iremos achá-lo Vamos lá, mecânicos Eca Não, verde Isso não é um dente Cuidado, amarelo Procuramos em toda a garagem Mas não encontramos nenhum sinal do dente dela Oh, espere um pouco Ainda falta um lugar O espanador do azul Aham Aqui está o seu dente Agora, coloque-o embaixo do travesseiro Nos vemos em breve Para mais aventuras na garagem do Gekko Tchau! Ah, tchoo! Olá, verde Vamos colocar essas coisas na Chile Opa! Com licença Esse sofá precisa ser descartado Ele virou um entulho É a família Caminhão A Caminhão Mamãe A Mamãe Recicladora E a Caminhão Bebê Ah, essa não Coitadinha Essa deve ter doído Se ao menos houvesse uma forma de amortecer Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah, tchoo! Ah, tchoo! 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 Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! Hoje o dia está tranquilo! Estamos apenas limpando a garagem! Ah! Mas que barulho foi esse? É o Bob! Você não está nada bem! Entre! Darei uma olhada em você! Essa não! O Bob está muito mal! Vou tentar descobrir o que há de errado! Seu radiador deve estar sem água! Ao trabalho, mecânicos! Au! Não! Não era isso! Ai! Ai! Espere um pouco. Ahá! O óleo do Bob está vazando. É o óleo que mantém o motor funcionando. Consertaremos isso. Encontrei o motivo do seu tormento. Há um furo no escapamento. O verde vai acabar com o vazamento, soldando o furo para encerrar o sofrimento. Um curativo vai melhorar o momento. Prontinho! Muito bem, azul. Muito bem, verde. Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz. Por hoje é só. Nos vemos em trefe na garagem do Gecko. Tchau! Tu-tu-tu-tara! Tu-tu-tu-tá-tá! Ah, como é bom aproveitar um feriado. Eu amo acampar. Oh, o fogo vai apagar. Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É... Obrigado, amarelo. Espere um pouco. São os pezinhos das rodas. Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Rápido! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, verde! Ah! Santa chave de fenda! Viva! Bom trabalho, Chilly! Parabéns, pessoal! Foi só um susto! Sim, verde! Ainda contarei uma história. Até a próxima! Tchau! O dia está muito agradável. Mas o que é aquilo? Uou! Com esse balão gigante encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância. Quem será agora? Eu estou ocupado. Max? Precisa encher os pneus? Então tá. Espere! O senhor Weasel não está enchendo os pneus com ar. Ele estava usando o hélio do balão. Ou seja... Não entre em pânico! Estou indo! Santa chave de fenda! O quê? Como assim minha culpa? Não se preocupe. Daremos um jeito. Max! Se eu esvaziar os seus pneus, a gente consegue descer igual a um balão. Ah! 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 Consegui, Max! Vá para a garagem! Uhul! Uhul! Oh! Uhul! Prontinho, Max! Novinhos em folha! O quê? Você vai ver só, Gecko, assim que o meu balão estiver pronto! Ah! 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 Olá, pessoal! Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor. Verde? Pode me passar o... Verde? Verde! Verde! Cadê você? Ah! Oh! A Verde está regando a sua árvore favorita! Sai da frente, baixinha! Eu vou construir o meu novo café meia boca! E essa árvore aí está bem no meu caminho! Hum! Hum! Ah! Sai, lata de lixo! Essa árvore já era! Ha! Senhor Weasel! Você não pode cortar a árvore favorita da verde! Por que não? É só uma árvore estúpida! Por que... Au! Oh! Hahaha! Ei! Uh! Maçãs! Aham! Isso me deu uma ideia! Trevor! Pelos meus bigodes! O que está fazendo? Viu, senhor Weasel? A árvore é importante! Ela dá maçãs deliciosas! Você não precisa de um café meia boca quando se tem esta árvore! Você acha que eu prefiro ter maçãs pra comer do que... Hum! Tá uma delícia! Estou orgulhoso de você, Verde! Você foi corajosa e protegeu esta árvore! Bom trabalho! Oh! Olá, pessoal! Hoje a Vick está aqui para alguns reparos! Já estamos dando os toques finais! Obrigado, Amarelo! Pegue a chave de fenda, por favor! Cuidado, mecânicos! Essa mangueira está cheia de ar gelado! É assim que a Vick congela os sorvetes! Ah! Amarelo! Não toque nesse botão! Ah! O que é isso? Uhul Uhul Que frio! Obrigado, mecânicos. Vocês me salvaram. Agora, vamos terminar os reparos da Vicky. Obrigado, Vicky. Tchau, pessoal. Não me sinto bem. Ah, não. Hoje é o dia da Carrie e o ônibus. Vocês dão conta, mecânicos? Ah, não. Ah, não. Está tudo bem? Ah, que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal. Santa chave de fenda. Ah, e aí, sapo? Você notou o meu carro novinho? Esse é o Silvester, mas pode chamá-lo de Slime. Oi, Silvester. Prazer te conhecer. Com licença, por favor. Alguém precisa de ajuda. O Dylan está em apuros lá na construção. O Dylan está em apuros lá na construção. Deixa que a gente ajuda. Vamos chegar lá bem rapidinho. Ah, acho melhor irmos mesmo assim, mecânicos. Hora de chamar a Chilly Reboque. Será que eu consigo ajudar o Dylan sem ter que chegar perto dessa lama nojenta? Ah, não era esse botão. Ah, eu sabia que ia dar certo. Puxa, Slime! Eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho. É, que mentira daqui, Slime! Essa lama nojenta! Não se preocupem. Vamos tirar vocês daí. Vão lá, mecânicos! Que tal uma passada no meu lava-jato, Slime? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel. Não, obrigado! Vejo vocês em breve, pessoal. Tchau! Muito bem, mecânicos. O Max quer ficar melhor no pulo. Então, precisamos aprimorar o seu motor. Azul. Pode ver quem está na porta? Quem é azul? Espero que você goste do meu presente, Greco. Uhul! O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora. Com aquela mola que eu coloquei no macaco, eles terão a surpresa. Salutitante! Mecânicos! Mecânicos! Valeu, mecânicos! Parece até que esse macaco está quebrado! Espere um pouquinho! Prontinho, Max! Você já pode testar! Achamos um uso pra ele! Bom trabalho, mecânicos! Ai, que nojo! As portas da garagem se abriram! É hora de ajudar... Vários veículos necessitados! Santa chave de fenda, mecânicos! Nossos amigos estão todos com os pneus vazios! Ai, caramba! Parece que os veículos estão cansados de esperar! Porcas e parafusos! Eu nunca tive que consertar tantos pneus tão rápido! Por falar em pneus rápidos, isso parece ser... Ah, vovô! Ah, o meu netinho Gecko! Que tem muito trabalho a fazer! Como você soube? Esse pequeno azul aqui me avisou! Não tem problema pedir ajuda de vez em quando! Muito obrigado! Eu adoro ajudar! E você também sempre me ajudou! E a todo mundo! E agora, crianças... Vamos nos organizar! Vai, vai, vovó! Certo, mecânicos! Eu tive uma ideia! Você tem praticado, Gecko! Eu aprendi com a melhor! Volte sempre, querido! Obrigado, vovó! Minha cabeça sempre roda quando eu trabalho com você! E você sempre rodando com as suas piadas! E agora? Quem está com fome? Deveria descansar um pouco, vovó! Mas eu trouxe o seu favorito! A torta de maçã da vovó! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a cirante da Fiona! Ah! Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não tá certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um... Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto... Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Prontinho, Erick! Seu braço está novinho em folha! Mecânicos! O que estão fazendo? Ah, entendi! Estão procurando um tesouro pirata! Aos espólios! Que barulho foi esse? Ah, o Erick encontrou uma coisa! Talvez seja... Um tesouro pirata! O que será que é isso? Ah, amarelo! Pode não ser ouro! Mas ainda assim pode ser um tesouro! Oh! É um carrinho de mina antigo! Mas... Falta alguma coisa... Uau! O Erick achou o trilho! Podem testar, mecânicos! Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro... Ainda pode ser um tesouro! Aproveitem, mecânicos! Bob? Essa não! Seu parabriso está rachado! Rápido! Pode entrar! Isso deve doer! Vamos precisar trocar! Mecânicos, podem buscar um parabrisa novo, por favor? E tomem cuidado! O vidro é muito frágil, hein? O que é isso? Vejam! Vejam só o meu dente novo! Ele é de ouro e é tão brilhante! Saiam da minha frente, latas de lixo! Gecko! Veja só o meu novo... Meu dente de ouro! Onde ele está? Ele foi tão caro! Muito bem, mecânicos! Obrigado por trazer o parabrisa! Prontinho, Bob! Já pode ir! Mecânicos, podem levar o parabrisa antigo embora, por favor? Achei! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky, antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, azul! Azul, rápido! Pressione o botão! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Obrigado, caminhão mamãe! Obrigado, mamãe recicladora! Deu tudo certo! Lembrem-se, pessoal! É o dia dos namorados! E vamos ajudar a caminhar um bebê com um jantar para as mamães! Mas é um segredo! Então... Shhh! Preparem-se! Eu vou distrair as mamães! Ah! 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 Deve ter sido... O vento? Bom, vou checar se os parafusos estão ajustados. Prontinho. Tudo certo. Tcharam! Feliz dia dos namorados, mamãe e mamãe. Ah, de nada. Mas foi tudo ideia da Caminhão Bebê. Muito bem, Caminhão Bebê. Elas ficaram mesmo muito felizes. Vamos, mecânicos. Hoje a Fiona virá aqui. Uou! Eu sou o Weebert Weasel, dono da oficina Weasel. Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho. Olá, Sr. Weasel. Eu sou o Gecko. Ah, lá vem o meu primeiro cliente. Nós trabalhamos muito rápido. E por isso somos tão requisitados. Até mais, Goki. Meu nome é Gecko. Entre, Floela. Não vai demorar. Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo. Bom, apertar todos deve servir. Volte sempre, Felicity. Foi rápido mesmo. Essa não. Ela não está bem. Entre, Fiona. Darei uma olhada. Ah, achei o problema. O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo. O problema já foi resolvido. Por isso, ela foi embora sorrindo. Eu tenho certeza que apertei o botão certo. Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau! E aí, pessoal? Estamos na base da Cat. A Helena precisa de lâminas novas. Ah, vou na musiquinha enquanto trabalha. Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Estamos sem eletricidade. Deve ter dado um apagão. Ah, não. A Helena não pode voar. Meu sistema de aviso não funciona. E se tivermos emergências? Espera, pessoal. Eu tive uma ideia. Com essas lâminas, construímos uma turbina eólica e geramos energia com o vento. Quase! Obrigado, vermelho. Não pode soltar. Quando a turbina estiver funcionando, o vento vai girar as pás e gerar energia limpa para toda a base da Cat. Agora, Cat! já pode soltar agora. Vermelho! Já pode soltar agora! Ah, cuidado! Não era pra você tentar voar Viva! Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe para criar uma energia que é bem limpinha Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! Mecânicas! É o canal do Sônia! Ok, voltei com as ferramentas Mecânicos, o que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito Mas não foi isso que ele pediu Não se preocupe, daremos um jeito Prontinho, Max Gostou do resultado? Uhul Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem Nos vemos em breve É hora de repintarmos a placa, mecânicos Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar pro telhado? Essa não A Fiona danificou o para-choque Vamos consertá-la lá dentro Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? A Fiona danificou o para-choque Hum, não era pra cola ser verde Eles devem estar com a cola Vermelho, rápido, suba no telhado Oh, vermelho Teremos que achar outro jeito de subir Caramba! Vocês ficaram grudados Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos Logo estarão livres Bom trabalho, pessoal Eu e a Fiona ficamos novinhos Olá, pessoal O Eric veio hoje para fazer um check-up Veremos se ele está apto para continuar cavando Quem quer ajudar? Eu vou escolher... O amarelo Eu sei que quer brincar Mas trabalhar na garagem também pode ser divertido Começaremos pelo motor, Eric Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Hã? 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 Mandou bem, amarelo Agora vamos checar sua esteira lagarta Estamos quase acabando, Eric Falta ver como está o seu braço Uh... Uh... Um pouco de óleo, por favor Muito bem, Eric Você está liberado para continuar cavando à vontade Quer brincar com eles, amarelo? Aqui está Eu disse que seria divertido Nos vemos em breve, pessoal Aqui na garagem do Gecko Olá, pessoal Eu sou o Gecko Hoje o Gecko Hoje o dia está ensolarado Por isso estou observando os pássaros Veja só São os gêmeos Barry e Carrie Essa não! O Barry caiu Rápido, mecânicos Precisamos ajudá-lo Usem o chili e o guincho Fique tranquilo, Barry Eles já vão tirar você daí Azul Permita-me checar o seu estado Hum... Que estranho Seu motor não está ligando Ah, a Carrie veio animar o Barry Tão carinhosa Eu sabia que havia algo suspeito Esse peixe estava preso no seu escapamento Por isso seu motor não ligou É muito bom receber a visita de amigos Com eles, a gente melhora não pisgar de olhos Agora sim, o peixe está seguro Seus amigos já estavam preocupados Bom, deu tudo certo no final Nos vemos em breve Tchau Um buraco Eu preciso chamar o Dylan e o Eric Para consertá-lo Ah, santa rodovia Parece que o Bob está com problemas Essa não Ele atolou na lama Vamos puxá-lo, Chili Não se preocupe, Bob Você já poderá voltar para a pista Abram as portas Vamos na maior velocidade Vamos ajudar um veículo em necessidade Vamos encontrar o problema Primeiro, checaremos seus olhos Podem vir, mecânibus Aqui está Hum... Seus olhos não são o problema Vamos checar as rodas Nãoinhos não são o problema Ahn... Não... Não, não Nada muda Não é Ahn... Ahn... Elas também não são o problema Ahn... 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 Relaxa. Vamos consertá-lo pra ontem. Agora chega de zigue-zague. Você já pode dirigir à vontade. O Bob até saiu sorrindo. É sempre bom ajudar um amigo.